Olá, começa agora mais um repórter NBR com as notícias do governo federal. A inflação acumulada em 2017 é a mais baixa em 19 anos, reflexo principalmente da queda no preço dos alimentos. Quem vai à feira sabe que a política econômica adotada pelo governo federal vem garantindo uma maior variedade de produtos na mesa do brasileiro. Tem batata e tem tomate, quatro sacos é cinco reais. E vai ter tomate e batata na casa da Edneuza também. A aposentada, que cozinha para a família todo dia, diz que tem percebido diferença na hora de fazer as compras do mês. Da batata, da cenoura, no chuchu também. Você acha que está mais barato? Mais barato. As folhas verdes também estão bem mais em conta. E a queda no preço dos alimentos foi destaque na pesquisa do IBGE sobre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que foi de 0,19% em agosto, desacelerou e chegou a 0,16% no mês de setembro. Já no acumulado do ano, a inflação ficou em 1,78%. É o menor resultado registrado no acumulado do ano até setembro, desde 1998. Para economistas, a expectativa é fechar o ano abaixo da meta. Nós temos uma meta de 4,5%. Ela pode fechar em torno de 3% ou até abaixo desse patamar no final de 2017. Boa parte desse recuo da inflação que a gente se assiste em comparação ao ano passado veio da contribuição de alimentos. Vários alimentos da cesta básica, arroz, feijão, carne, leite, ficaram mais baratos ao longo dos últimos 12 meses. Então, quando a gente compara o preço desse ano, está bem menor do que o preço praticado do ano passado. E isso, é claro, traz um benefício principalmente para as famílias de baixa renda. A queda no grupo dos alimentos foi a quinta seguida, influenciada principalmente por aqueles consumidos dentro de casa. O resultado é efeito da boa safra em 2017, segundo o IBGE. O destaque vai para o tomate, que caiu mais de 11% em setembro. De acordo com o IBGE, a variação no grupo dos alimentos foi de menos 0,41% em setembro. Além do tomate, as principais quedas foram para o alho, o feijão carioca, a batata e o leite longa-vida. Também teve queda no grupo da habitação em setembro, quando a conta de luz ficou cerca de quase 2,5% mais barata. Os números vêm mostrando, na economia como um todo, o emprego está começando a apresentar uma reação, surgindo novas vagas, principalmente nos informais, como já foi anunciado pelo IBGE na semana passada. Isso tudo contribui, de alguma forma, para que há espaço para que as famílias possam voltar a consumir. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou a queda da inflação e disse que o resultado é reflexo da política econômica adotada quando assumiu o governo. Maria de Jesus comemora a queda dos preços. É bom porque a gente economiza, para a gente comprar outras coisas que a gente tem necessidade do arroz, do feijão, que não se vende na feira, vende no mercado. Isso aí contribui também com o bem-estar da saúde, de a gente fazer um bom almoço, uma boa janta. O Banco Central divulgou agora pela manhã o boletim Focus, com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação para este ano teve uma leve alteração e passou de 2,95% para 2,98%. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final deste ano. A projeção de crescimento da economia continua em 0,7%. E a Receita Federal liberou a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. O dinheiro vai estar disponível no dia 16. A correção ficará próxima a 5%. Declarações dos exercícios de 2008 a 2016 retidas na malha fina também estão no lote. A consulta poderá ser feita na página da Receita na internet ou no telefone 146. A assistência estudantil reúne uma série de ações que vão desde pagamento de auxílio-transporte, alimentação, até oferta de alojamento e acompanhamento pedagógico. O Plano Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, é um programa do governo federal que apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das instituições federais de ensino superior. E para reforçar essas ações, o Ministério da Educação autorizou a liberação de mais de 1 bilhão e 200 mil reais para universidades e institutos federais em todo o país. Dois prédios como esse e 90 apartamentos. Na casa do estudante universitário de Brasília, moram atualmente cerca de 280 alunos. Mas para viver neste endereço e também ter outros benefícios, não basta ser universitário. Precisa fazer parte dos programas da universidade que tem como base o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Nós temos o Programa Moradia Estudantil, o Programa Auxílio Socioeconômico, alimentação gratuita para todos os estudantes da Assistência Estudantil, duas inovações que é o Moradia Barra Transporte e também o Auxílio Cresce. No total, a UNB atende cerca de 5.200 estudantes por meio do PNAES. Érica, que é estagiária da universidade e aluna de pedagogia, recebe auxílio socioeconômico de 465 reais. E ainda pode participar de cursos de idiomas e almoçar no restaurante. Tudo de graça. Como mora longe da UNB, tem também auxílio transporte. Para o material didático, ganha vale-livro. Ela está feliz com a oportunidade, porque se não fosse essa ajuda... Infelizmente, eu não estaria estudando, dado que como estamos localizados na capital do país e tudo aqui é muito mais caro, os custos de vida são muito mais caros, eu certamente já teria trancado no primeiro semestre. O Ministério da Educação liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para as universidades e institutos federais em todo o país. Deste 1 bilhão e 200 milhões de reais, 275 milhões são destinados à assistência estudantil. Isso significa que o Ministério da Educação está liberando 100% do orçamento previsto para o programa. O objetivo do Plano Nacional de Assistência Estudantil é assegurar ao estudante que não tem condições financeiras a permanência na universidade, além de combater situações de repetência e evasão. Alunos de cursos presenciais de graduação e pós-graduação com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio podem participar do PNAES. Em todo o país, são mais de 2 milhões e 300 mil alunos que recebem assistência do governo federal. No caso do Programa Nacional de Assistência Estudante, o PNAES, ele é selecionado diretamente pela universidade. Então ele deve procurar uma pró-reitoria, um departamento ou algum órgão de assistência social que faz essa seleção. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.